Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube. É preferido porque nós somos especializados em caminhonete e ainda somos o canal mais familiar do YouTube, turma. É isso aí. E como eu prometi essa semana nos vídeos, pessoal, eu disse para vocês que ia falar do câmbio da F-350. Por que eu falo desse câmbio, pessoal? Porque esse câmbio foi revisado por nós em janeiro deste ano, portanto há 11 meses atrás. Só que o câmbio voltou a dar problema, turma. E agora, galera, tem garantia? Não tem garantia? De quem é a garantia? Procede ou não procede? Vamos descobrir nesse vídeo? Então vamos lá. Deixa eu contextualizar para vocês. Esse câmbio foi revisado em janeiro e o carro, nesse período, andou por volta de 60 mil quilômetros. Quando foi semana passada, o câmbio travou, encavalou duas marchas e não andou mais. Trouxe para a oficina, tiramos o câmbio fora, comprou o que era e descobriu esse defeito, pessoal. Um defeito no anel sincronizado. Vamos na garantia da peça. A peça tinha 8 meses de garantia, pessoal. E agora? De quem é a garantia? Um componente como um câmbio, pessoal, a gente sabe. Ele é um item que tem que andar, é um conjunto de engrenagem que tem que andar pelo menos 100, 120 mil quilômetros rodados. Um carro desse que trabalha. Ou mais. Nesse caso aqui, eu dou 60. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nas peças e aí eu contextualizo vocês com as peças, beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, o primeiro. Qual foi o grande problema desse câmbio? Foi essa peça aqui, ó. Este anel sincronizado. Já diz o nome, anel sincronizado. Qual que é a função dele, Neto? É sincronizar as marchas do câmbio, pessoal. Para elas não rasparem. Ele tem a função básica de frenar a engrenagem para que a luva passe por ele e troque de posição para entrar as marchas do câmbio. Qual foi o defeito, Neto? Este, turma. Aqui dentro, por dentro do anel, olha lá. Ele tem uma fibra. Está vendo essa fia preta aí? Olha como aqui está praticamente sem. Vou fazer, vou girar o anel para vocês ir percebendo, ó. E ela se desintegrou de tal maneira que o pó dela entrou no óleo e contaminou o óleo totalmente, turma. Está vendo aí? Olha. Um anel semelhante, turma. Olha a diferença dessa fibra. Está vendo aí? Ela inteira, toda quadriculada. O que aconteceu, meus povos? Simples, turma. A peça deu defeito por algum motivo. A gente não sabe. Olha o trocado certo. Tudo certinho, bonitinho, pessoal. O carro feito revisão. Esse anel travou, encavalou, contaminou o óleo, fez desgastar algumas engrenagens. Está vendo o desgaste aqui, ó? Infelizmente, mata a peça isso aí. E contaminou as peças. Olha, olha aqui, ó. Essa sujeira escura aí, ó. Aqui nessa peça, nesse conjunto que será trocado, ó. Está vendo? Esse pó preto aí no óleo contaminou todo o câmbio, turma. Tem mais uma peça ali, pessoal. Que contaminou também os cachorretos daqui, ó. Muito bem. O que que a gente fez? Ligamos a auto peça que vendeu. Falamos do defeito que apresentou as peças. Falamos do defeito que apresentou as peças. O vendedor até foi prestativo e falou, faz o seguinte, manda o pessoal da fazenda lá fazer uma nota de devolução. Eu faço uma nota de devolução dessas peças aqui. Manda para garantia para a fábrica. E forneço para vocês as novas peças. E não cobro. Manda para garantia. Se ficar procedente de garantia, vocês não pagam. Se for procedente, você tem que pagar. Tá bom. Passei isso para o cliente. Topou. E você, Neto? Você deu a garantia? Pois é, pessoal. Aqui na Águia Atomicano, que a gente também fornece peça. Certo? Peça de giro. Peça que a gente sempre usa. De revisão, pastilha, filtro, correia, antecedor, tambor, disco, retentores, óleo, filtros. A gente tem tudo aqui. A gente vende da garantia. A gente procura sempre as melhores marcas e vocês já conhecem a gente. Quando a gente instala uma peça, a gente não quer nem saber. Eu já faço com o cliente logo o serviço, principalmente porque tem que manter o cliente sempre satisfeito, porque a gente tem que ter uma defesa de uma peça, pessoal. O que não é dele? Mas nesse caso, que era peça de câmbio, eu não tenho peça de câmbio. Dificilmente qualquer oficina terá peça de câmbio para vender. Você tem que ir na distribuidora e pegar as peças. Beleza. Nesse caso, aconteceu isso. Foi comprado fora. Trouxe, deu defeito. Eu, da minha parte, como é um cliente muito bom e sempre prestigia a nós com toda a frota dele aqui, eu falei, cara, vamos ao seguinte, eu na minha mão de obra, mesmo que está fora dos três vezes de garantia, eu te dou 50% de desconto. Paga só metade da mão de obra, só para ter o custo operacional mesmo. E a gente resolve o problema. Ele topou. Eu fui e disse para ele, eu vou lá na outra peça, começar com o vendedor. E ele me falou essa conversa que eu vou fazer para vocês aqui. Ele ligou na fábrica e descobriu que a garantia das peças era de apenas oito meses. Resumindo, não tinha mais garantia. Ele também não gostou dessa resposta. Nós compramos as peças em outra distribuidora, que já chegaram, que está aqui as peças novas, pessoal. O anel escronizado novo. Vamos tirar o anel novo aqui para vocês verem a diferença. Tudo item, original. Ó, ó a fibra como é que é. Está vendo? Perfeita. E aí... Vou colocar aqui dentro, senão o menino chinês fica doido. Já está todas as peças aqui, engrenagens, rolamentos, mais peças aqui, pessoal, para esse câmbio. O menino chinês já começou a montar o conjunto de engrenagens. Beleza? Está aqui os rolamentos. Um detalhe interessante, pessoal, foi essa bucha aqui do garfo da alavanca, que faz o varão seletor, estava com muita folga, pessoal. Viu como é que entrou justo? Estava com muita folga. E essa bucha estava em falta na fábrica. Estava em falta essa bucha na fábrica, pessoal. Aí eu fui descobrir, como é o câmbio Iton, eu fui ver que outro veículo era equipado com esse câmbio. E descobri a equivalência, pessoal. Um caminhão da Mercedes usava o mesmo câmbio. E tinha essas buchas lá no Amapá, uma concessionária lá no Amapá. Falei para o cara, bota no avião aí e manda para cá. Ele mandou, pessoal. Já chegou, ó. Mercedes-Benz. Chegou as duas buchas aqui, ó. É duas. Uma em cada lado. Uma em cada carcaça. Deixa eu tirar uma fora aqui para vocês. Que eu consigo filmar o desgaste dela. Lembra que eu falei para vocês que quando a peça é boa, até a embalagem é boa? Olha o saco da Mercedes, pessoal. Que qualidade. Vem dois sacos. Ó, o desgaste na bucha ali, ó. Tá vendo? Todo riscado esse material vermelho. A outra bucha, até mesmo, ele até sumiu. O material vermelho. Aquela que quebrou nós de tirar, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Olha lá. Tá vendo por dentro aí, ó? O material vermelho ali, ó. Até foi todo desgastado, pessoal. De tanta forma que tinha na bucha. Aí, o que que eu fiz? Como eu disse para o cliente, eu busquei as peças que não tinha e forneci e consegui descobrir. Já pedi de um caminhão da Mercedes e já coloquei. E aqui, pessoal, um alerta, um alerta não. Uma dica sobre peça. Pessoal, você me pergunta de caixa de direção. Pessoal, essa marca aqui, ó. Caixa de direção, GTEC Made in Japan. Pode comprar. É caixa que fornece para a Toyota original. Beleza? E agora, ela é dona da cor e o rolamento. Então, vocês podem comprar para colocar no caso de vocês, GTEC. Mas a GTEC é quase o preço que o original. Mas é um pouco mais barato. Beleza, turma? Então, galera. É isso aí que eu tinha para falar para vocês do câmbio. Não é garantia. Porque eu dou 60 mil quilômetros, pessoal. Não advogando em causa própria e repetindo o assunto. 60 mil quilômetros, já comprova que foi bem montado. O cliente entendeu isso. Já está resolvido. E quando for fazer a revisão de um veículo, busque. Você tem o ônus de pagar mais barato trazendo as peças? Tem. Mas tem o ônus de se virar com a garantia, se porventura ela ocorrer. E tem o agravante de pagar novamente a mão de obra. Porque a mão de obra tem que ser paga novamente. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Fica essa dica especial para vocês. Vão montar o câmbio agora. E depois a gente dá uma volta no câmbio para vocês verem. E bora lá. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. E Feliz Natal. Para você e para sua família. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.